Muito feliz com a vitória, parabéns para a equipe, se dedicou, se entregou, muitos jovens, aproveitando a oportunidade que o professor Osório está concedendo para cada um. A equipe está de parabéns, é o começo de um trabalho, o começo de um ciclo, temos muitos e muitos jogos ainda pela frente e a equipe está de parabéns. É muito difícil jogar aqui, poucas pessoas sabem disso, mas é muito difícil jogar em Cianorte. Conheço vários jogadores da equipe deles, vários jogadores que jogaram em equipes grandes do futebol brasileiro e é uma equipe que está de parabéns Cianorte pelo trabalho que vem fazendo. Se sente bem a vontade jogando ali um pouquinho mais atrás, a gente já falou com os olhos sobre isso. Já, ele sabe, ele me conhece, já sabe onde eu gosto de jogar, o que eu gosto de fazer para a equipe. Quero ajudar, quero ajudar e estou muito feliz no Atlético.